Oramos. Obrigado, meu Deus, por esse ponto até aqui. Obrigado, Senhor Deus, por que o Senhor tem estado à frente. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento especial que tivemos, de dízimos e ofertas. Obrigado por que o Senhor tem nos dado condição de poder, Senhor Deus, estar desimando, estar ofertando. Esteja abençoando cada pessoa que ofertou e cada pessoa que também não pôde ofertar, Senhor Deus. Que mais importante do que a quantidade que a gente oferte, Senhor Deus, o tanto que a gente oferte, seja o sentimento de estar dando com alegria para o Senhor. Eu lhe peço também, Senhor Deus, pela vida das crianças. Elas, Senhor Deus, que compõem a igreja hoje e que também vão com a igreja amanhã. Esteja à frente de cada uma delas, que elas possam ser uma bênção na família delas, Senhor Deus. Seja abençoando a pregação, que a gente possa aprender e praticar a Tua Palavra. Jesus, amém. Amém.